Oi gurias! O vídeo de hoje é para responder aquilo que vocês me perguntam muito, tipo muito mesmo. Eu recebo um milhão de perguntas sobre a YWAM, que é a organização que nós trabalhamos aqui nos Estados Unidos, aqui em Los Angeles, e muitos de vocês me perguntam, Mari como eu faço parte? Mari como é que eu faço pra ir? Mari não sei que, eu já respondi em outro vídeo mas acho que se perdeu, então resolvi gravar de novo para falar um pouquinho para vocês sobre o que é a JOCUM, a YWAM, em inglês. Bom, para quem não sabe, a YWAM, que é Youth with a Mission, é uma organização cristã, basicamente, que treina jovens e envia eles para o mundo inteiro para que eles compartilhem sobre Deus. O lema da organização é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, ou seja, primeiro você conhece a Deus e depois você ensina sobre Deus para o mundo. A JOCUM, como é traduzido em português, ela surgiu em Cona Nova I, e lá existe a Universidade das Nações, que é um campus universitário gigantesco, e esse campus, ele basicamente se espalhou pelo mundo inteiro, então existem bases em várias partes do mundo, e uma delas é aqui em Los Angeles, onde eu e Tony moramos e também trabalhamos. Mari, como eu faço pra ir aí pra Los Angeles? Quais são os programas que tem? Bom, aqui em Los Angeles nós temos a Escola de Treinamento e Discipulado, que é a DTS, que eu já falei em outro vídeo. É uma escola de seis meses, são os três meses teóricos e três meses prático, então três meses você tem aulas aqui mesmo no campus, aprende sobre Deus e três meses você vai pra alguma parte do mundo, que você só descobre qual é quando você chega aqui, pra compartilhar sobre Deus e também pra fazer ajuda humanitária. Depende do país que você vai, você vai pra ajudar nas necessidades daquele país. Além disso, nós também temos um outro projeto pra você que pensa assim, ai, mas seis meses é muito pra mim, eu podia ficar, sei lá, um mês, duas semanas, três semanas... Pra você que quer ficar esse pouquinho tempo, nós temos um programa aqui que nós chamamos de Mission Builder. É mais ou menos assim, você vem pra cá, você pode ficar aqui em Los Angeles, você não precisa pagar por casa, nem por comida, em troca você trabalha aqui na base, você pode ajudar na cozinha, afinal de contas nós servimos centenas de alunos aqui, todos os dias, além de professores, staffs e tudo mais, então você pode trabalhar na cozinha, ajudando a fazer comida, você pode trabalhar na hospitalidade, arrumando os quartos das pessoas, você pode trabalhar na jardinagem, arrumando os jardins aqui da base e tudo mais. São diversos trabalhos que você pode fazer, em troca a base te dá hospedagem e alimentação. É bacana porque aqui existem pessoas no mundo inteiro, então você vai desenvolver o seu inglês, o seu espanhol, você vai conhecer Los Angeles, porque nos finais de semana você está livre pra conhecer a cidade, então o custo benefício é muito bom, porque você gasta bem pouquinho, basicamente com passagem e visto e aquilo que você quer gastar no final de semana e você tem uma experiência muito legal numa organização cristã que vai também te fazer ficar mais pertinho de Deus. Nós também temos estudos bíblicos, nós temos escola de liderança, tem muitas coisas que a gente faz aqui e dentro da Jocum, dentro desse campus aqui, nós temos o Beauty Arise, que é o ministério que eu trabalho, que basicamente trabalha em Fashion Week, em premiações de cinema e também em estudos bíblicos para as mulheres, para que as mulheres se aproximem ainda mais de Deus e tenham um relacionamento com Deus. E se você quer fazer parte, se você ficou interessado, entre em contato, mande um e-mail aqui pro pessoal da Jocum, vou deixar o site do pessoal aqui, da base e tudo mais, você pode entrar em contato e quem sabe vim aqui pra Los Angeles e daí vai ser muito legal, porque a gente vai poder se conhecer e tal. Eu adoro quando vem brasileiro pra cá, me sinto assim meio que família, sabe? Tipo, nunca vi a pessoa na vida, aí a pessoa vem pra cá só porque é brasileiro, ai meu Deus, parece que já se conhece há mil anos, né? Coisa de brasileiro, claro. Então tá gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado algumas dúvidas da cabeça de vocês e um beijo. Até a próxima!